E sejam bem-vindos a mais um vídeo Tchogo! Hoje estamos aqui para fazer um vídeo e falar daquele que praticamente já é o dono desse canal A pessoa que mais aparece, sempre que aparece todo mundo gosta de ver vídeos dele E os vídeos dele viralizam Mas dessa vez estamos aqui para reagir ao novo challenge Ou ao challenge que terminou de acabar do C4 Pedro Onde ele lançou o desafio para os tiktokers de Angola Para poderem criar uma DC, uma coreografia da nova música dele Que é Se Eu Fico ou Se Vou Ou Se Vou ou Se Fico Essa é a nova música, procura lá nas redes sociais do C4 Pedro Vou deixar a música aqui na descrição Para você entrar lá e assistir ou melhor, ouvir o áudio Porque ainda não saiu o videoclip Então ele desafiou os tiktokers para fazerem uma DC para um desafio Então são esses vídeos, aqueles que eu mais gostei Ou melhor, aqueles que a nossa produção preparou para nós reagirmos E vamos finalizar com a grande vencedor Então, sem mais delongas, sem mais voltas e revirem Vamos logo para os vídeos enviados pelos tiktokers angolanos Começando com o primeiro na tela foi Aí na casa do Tássio, eu já conheço o Dilson Também conheço o Dilson, maravilha Ok, toque, toque, tão bem preparado Gostei da coreografia Da que? Da indumentária Ok, a coreografia provavelmente é uma coreografia do Tássio Ixi, vamos, vamos Ah, tá Ok Tá, tá, tá Ah, 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 ah Tomas Lá, lá Ah, ah, ah Ixi Ah, ah, ah Ok O reverso Ok, ok Interessante Muito interessante Mas tem aqui algumas coisas para fazer Eu, para falar Eu gostei do fato do Dilson E o outro que eu não conheço Estarem bem preparados Bem vestidos Isso é muito fixe Mas, eh Os toques que eles deram Eh, são um bocado polêmicos Por quê? São toques Eh, muito mais para pessoas que já dançam Que já sabem esquema Não são obviamente De um gajo acéfalo Tipo eu Que não dança Tem problema de coordenação motora Que poderia possivelmente Pegar nessa dancinha E conseguir aprender rapidamente E dançar Quando a música do C4 Pedro Tocar numa festa E que esse é o grande objetivo É você meter Uma dancinha As pessoas gostarem de primeira E repetirem Quando aquilo viralizar Então, esse é o objetivo do C4 Pedro Por isso eu acho que Os toques que eles deram Os efeitos que meteram Ficam um bocado embaralhados Que tal Mas é uma grande coreografia Feito por um grande coreógrafo Que é o Tássio Então não é qualquer pessoa Então vamos para o próximo Jogo Próximo da tela foi Ok, cortinas e tal Ok, tu vai ver quem são Cervejas e o quê Ok Já tu vai ver Esses são os gajos do Do Como é que se chama Aqueles que dançaram ali Jerusalema São eles E também são bailarinos profissionais Mas sinceramente Para bailarinos profissionais Eu acho que não fizeram quase nada Vão me desculpar, né Vão mesmo me desculpar Para bailarinos profissionais Não fizeram nada Esquece Esquece Agora faz sentido Desses gajos não terem vencido Não fizeram Nenhuma inovação Nenhum toque Nenhuma coisa Abanarem a cabeça Nada Não me pegou Não me pegou Próximo Jogo Próximo Aqui o tio Quero ganhar uns 500 milhões No Natalio Isso é o quê? Não, espera Isso é o quê? Não, meu Deus do céu Um senhor mesmo De 38 anos Tá fazendo isso Isso é o quê? Meu Deus Que pouca vergonha Imagina o filho Desse gajo A ver se eu ia fazer isso Pai, sai daí Pai Tais a se envergonhar Eu mesmo sou por causa De 500 milhões Que tu tá fazendo Monsenhor Sai Ih Pouca Não Não faz isso Isso é pras crianças TikTok é coisa pras crianças Não é pra você Velho Que tem mais de 30 anos 30 anos Não é pra coisa Papai tá no TikTok Isso é o quê? Não Errei Que se tio então Assim mesmo Tá na casa dele Tá fazendo esse mambo Quem ganhar 500 milhões Deixa a bora disso Deixem Coisa das crianças Para as crianças fazerem Não vem aqui Estragar brincadeira das crianças Esse senhor está Estragar brincadeira das crianças Sou uma autêntica De uma palhaçada Próximo Sou já Jogo Ok Essa parece ser criança Pelo menos Ok Um estoque do TikTok Esse da noventude Tá Tá Hum Hum Ok Não tem grandes coisas Não tem grandes coisas Assim pra se falar Porque A moça também Não é muito habilidosa Com essas questões Da dança Ela já demonstrou Algumas Lacunas Naquilo que é O aprendizado Dançarístico Então Epa Também não tinha como Depois O que que eu acho Tomem já Ela pegou Ela pegou e meteu O emoji de fogo Que é para o pessoal Não marar bem Como é que é o corpito dela Nós sabemos Isso normalmente acontece E eu acho que isso também Prejudicou um bocado A avaliação Não simplesmente Pelo simples fato Dela não saber dançar Propriamente Prejudica a avaliação Em você ter aí Um fogo No meio do vídeo E as pessoas Sem entenderem O que que Tá se passar ali Então vamos Só pro próximo Jogo Ok Eu conheço esses gajos Também Balarinos profissionais Também Dançam com a noite e dia Se eu bem me lembro Ok Vamos lá De novo Mesmo problema De novo Mesmo problema Ok Ninguém numa festa Fazia esse tipo de dança Esse tipo de coreografia Piorou Piorou Ninguém numa festa Ia fazer esse tipo de coreografia Não 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 Ninguém fazia Ninguém Vamos me desculpar Esse é o grande problema Desses profissionais Da dança Que ele não Meteu na cabeça Que o objetivo É que Os miúdos Quando ouvirem A música Do C4 Pedro E começarem Logamente A dar os toques A bizarro Os manda daqui Não Isso aqui Ninguém faz Por favor Mas Dar os toques Bizarro E outros mamos E dançarem Agora O indivíduo vai me meter Uma coreografia Que é muito mais difícil Das outras pessoas Reproduzirem Fazerem Imitarem E ele vai querer Que numa festa Numa Como se chama Numa confidenização De amigos Vou pegar Vou dançar Danciado C4 Pedro Dança C4 Pedro É essa Esquece Esquece Reprovado Próximo Jogo Oi Oi Ok Ok Meteu os toques Da moda Ok Isso também Normal Tá Ah 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 Ok Ok Ah Hum Ok Entendo Entendo Mas também Essa não é uma coreografia De 500 mil Vai me desculpar Meteu aí um toque Que também pode se pensar Mas faltou movimentação Faltou o corpo Faltou Body language E ah Porque o corpo dela Não tá muito Conectado com a música Tá percebendo Não tá dá para que A pessoa sinta Que ela realmente Tá sentir A música Então Faltou essa conexão Essa movimentação Jogo Bom Já vimos tantos Agora tá na hora De ver A coreografia Vencedora Afinal já foi Anunciado Quem é a pessoa Dona dos 500 Milhões Não é mentira Dona dos 500 mil Que o seu quarto Estava a oferecer Lembrando que ele Ofereceu também 200 mil Para o segundo E terceiro lugar Que Nesses dois lugares O vídeo do Tassio Que eu falei Lá frente Também tá lá presente Significa que o Tassio Ainda faturou Ali um Como o Tassio Só quer um telefone Novo Um iPhone Não é muito Que eu tô a te pedir Você é até meu amigo Você tem meu número Me liga Mas vamos propriamente Para vencedor A coreografia Mais Adequada Que o seu quatro pedra Como júri Viu Que fazia mais sentido Para a sua música Foi da Suzana Foi da Suzana Rodrigues E agora Nós vamos conhecer E entender O porquê Que ele Escolheu Essa coreografia Foi Ok Sim Tem coisa do corpo Sim Exato Muito bom Muito bom Esse tipo de coreografia Que os miúdos Que os miúdos vão ouvir Lá Na festa No evento Não sei o que mais Vão fazer Sim Sim Fica Eu só tenho uma única reclamação Ela levou muito De forma literal A questão Da repetição E ela praticamente Só gerou Uma coreografia De mais ou menos Três a quatro passos Sem grandes inovações E Repetiu aquilo A única coisa Que eu vou reclamar Se não O movimento do corpo A coisa de ser Pegante Ser feita facilmente Então também Dá para não repetir Por exemplo Eu aqui A ver um bocado Isso Já sei que Tá 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 Vai Vem Depois turma Já consigo apanhar Em poucos minutos E com certeza Muita gente Que vai ver Vai conseguir reproduzir Isso várias e várias Vezes E até pegar E meter lá A sua própria maneira De fazer Essa coreografia Então por isso É que a Suzana Tá de parabéns Ganhou 500 mil Na mão do C4 E foi Quer dizer Ela também Já não tá aqui Tá em Portugal Mas foi Tá Foi mesmo Então esqueçam Jogo Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero mesmo que vocês tenham gostado Desse vídeo C4 Pedro Não me esquece Se quiser me dar também Uns 500 mil Eu posso aceitar Na hora Se a tua ideia Também é comprar esse canal Porque esse canal Só fala de você Também podes Combrar Desde que não me tires O emprego Eu posso te vender o canal Mas eu continuo a trabalhar Para ti É mentira Tá brincando Vai Deixe um lugar A tela Se inscreva no canal Deixe o teu like Compartilhe esse vídeo Traga mais amigos Aqui para se inscrever No canal Também Assista esse vídeo Que está aqui Vai mesmo lá Com o dedo O concursor E não esqueça De ativar o sino Das notificações Para quando sair O próximo vídeo Você seja notificado Nós nos vemos No próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Basei